Real Madrid, sendo campeão espanhol na equipe merengue. No velho continente, Cicinho também chegou a ter bom momento pela Roma. Jogou ainda a Copa do Mundo pela seleção. Retornou ao São Paulo, passou pelo Esporte Recife, jogou na Turquia. Uma carreira de sucesso. Uma estrada difícil de luta. Cicinho triblou o adversário extra-campo. Soube sair de situações complicadas pelas beiradas. Beirada do gramado, onde Cicinho marcou. Onde Cicinho foi consagrado um dos grandes jogadores da camisa 2. E por isso que ligamos pra ele. E claro, não caiu na secretária eletrônica. E se caísse, ele retornaria. De bom humor e de bem com a vida. Você ligou, você ligou. Paulo Cicinho ficou famosa essa tua chamada, né? Pois é, concentração faz isso com a gente, né? Não tem nada pra fazer. Então eu tava fazendo essas musiquinhas aí e deu cesso. Mas Cicinho, a gente pode falar hoje, você vai fazer 37. Ah, eu vou fazer 37 em junho. Em junho. A gente pode falar, é o Cicinho de São Paulo? Olha, sim. Sim, porque eu sempre me identifiquei muito com o São Paulo. Tive passagem por outros clubes também, mas o carinho especial e a torcida minha é do São Paulo. Então eu me considero Cicinho do São Paulo, sim. São Paulino, nato. Você torce pro São Paulo hoje? Você viajando, você acompanha o São Paulo? O São Paulo joga? Às vezes você tá vendo a televisão, você costuma torcer? Olha, quando eu estava fora do Brasil, eu torcia bastante. Depois que eu me lesionei, eu diminuí um pouco, porque existe aquela vontade de estar jogando novamente. Então, pra não criar essa ansiedade, porque às vezes, se tratando de você estar acompanhando o futebol, você quer dar uma adiantada na sua recuperação e acaba sofrendo com isso. Então, pra que eu pudesse fazer a recuperação tranquilamente, eu me desliguei um pouco do futebol, mas sempre acompanhando por noticiários e resultados. Mas pra assistir jogo, eu dei uma parada, sim. Você teria vontade ainda de voltar pra um São Paulo e ser comandado pelo Rogério Ceni, que foi teu goleiro? Até de graça. Até de graça? Voltaria, sem sombra de dúvida. É mesmo? Como eu falei, eu conquistei o que eu poderia conquistar no futebol. Então, hoje eu acho que eu tô mais na fase de agradecimento. Como eu pretendo jogar mais dois, três anos, se pintasse uma oportunidade, hoje dinheiro não é o que me move. É claro que se for remunerado é bom, mas hoje o prazer de jogar futebol fala mais alto. Quer dizer, se o Rogério Ceni pegar o celular, espero que quando ele ligar, você não vai tocar. Você ligou, você ligou, pode o Cicinho, né? Pode ter certeza que se ele ligar, eu atendo na hora, não tem nem mensagem. Se o Rogério Ceni pega o telefone e fala assim, senhor, olha, vem pra cá, amanhã eu preciso de você. Hoje, fisicamente, você tá acontecendo, você tá, Zerati, você teve um problema sério no joelho, né? É, eu me recuperei fisicamente, eu estou, digamos assim, 80, 90%. Pra você estar 100% fisicamente, você precisa de treinamentos com atletas. Eu estou fazendo treinamento somente sozinho, né? Então, o treinamento que eu faço, sou eu com o meu preparador físico, lá no interior de Goiás. Fiz o trabalho com o meu fisioterapeuta e agora é a parte física mesmo. Então, pra você estar 100%, você precisa de sequência de jogos, você precisa de treinamento com bola, com muita intensidade. Mas hoje, eu creio que 80%, 90%, eu me encontro muito bem. Sim, senhor, eu lembro muito bem de você jogando. Você realmente jogava uma barbaridade. Não é à toa que você teve essa carreira que você teve, jogando em Real Madrid, jogando em seleção, disputando Copa do Mundo, ganhando tudo no São Paulo. Mas, eu não vejo você jogar há um tempo. Então, o que eu quero te contar é o seguinte. O Rogério Senna ligou. Ah, o Cicinho vem pra cá. A gente, nós vamos ver o Cicinho hoje, por exemplo, jogando em alto nível? Olha, pela minha vontade, pelo que eu vim apresentando no Sivasport, sim. Os meus últimos três anos foram, como eu tenho falado, foram os melhores, digamos assim, da minha carreira. Por quê? Porque me rendeu três vezes, praticamente, o melhor lateral da Turquia e um dos melhores da Europa. Então, eu vinha jogando em alto nível. Infelizmente, eu me lesionei. E não foi devido à falta de treinamento, nada disso. E sim, uma fatalidade que aconteceu durante uma partida, um contato, que depois eu desequilibrei e acabei me lesionando. E, mas eu, por isso que eu falo, eu não pensei em parar ainda, porque eu me sinto competitivo. E eu acho que, para demonstrar isso, eu preciso estar jogando, eu preciso estar mostrando. Então, eu vou esperar a minha oportunidade. Se ela vier, eu vou estar preparado, pode ter certeza. Mas se você encarar um campeonato brasileiro que você sabe, que é difícil o Pacas, 38 rodadas, lógico, talvez não dê pra jogar tudo. Como também nem os caras de 20 e poucos anos jogam tudo. O único cara que conseguiu jogar tudo ano passado foi o Renato do Santos, com 30.